Nossa próxima atividade, lá do nosso livro Explorar Atividades 1, lá da página 81, tá? Aqui na página 81, certo? Vou ler uma historinha, tá? De quem, de quem? Da menina bonita do laço de fita, tá? É linda essa historinha, a menina, vou já mostrar ela, ela tá escondidinha ali, ok? Vou fazer uma breve leitura do texto e também depois releia com a mamãe e com o papai em casa, ok? Era uma vez uma menina linda, dos olhos parecia duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela, enfeitava com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do Luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha, cor de rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida, né? Então, de quem que a gente tá falando? Da menina bonita do laço de fita. Olha que linda, ó, princesinha. Tá? Então, isso aí foi uma história. Quem escreveu? Foi Ana Maria Machado. Escreveu essa historinha aqui, ó. Tá? E nessa atividade, o que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Tem um quadro aqui. Tá? Vocês vão fazer o quê? Desenhar, né? A menina que tava escrita aqui nessa historinha. Por quem? Por Ana Maria Machado, tá? Então, façam do jeito que vocês souberem, tá? Faz a menininha. Que cor que é o vestidinho dela aqui, ó? Que cor é o vestidinho dela? Vermelho. Que cor que é o lacinho? Amarelo. Sapatinho também vocês podem fazer vermelho. E a cor escurinha. Tá? O cabelo bem escuro. Conforme a historinha aqui, tá? O texto fala sobre, tá? O cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, certo? Aí, é a nossa atividade da nossa página 81. Agora, vamos passar pra próxima atividade, ok? E aí, ó.